Muito justo, eu vou bater um rango também porque, mimon, a gente começou a fazer, nossa, faz horas fazendo, você é louco, cara, feat do inferno, véi, olha o totem aqui, ó, o hack apanharam, não ataca o hack. É, é quatro pras dez, então exatamente, tá seis horas, eu tô mais tempo, três, quatro, cinco, sete, eu tô a oito horas aqui, não tô mais aguentando, maluco. E a vampira falou que é fácil, é fácil, demora, mas é fácil, véi, isso realmente é. Eu peguei um jorrinho, tá? É chato pra caramba, é, é chato e demora, mas que é fácil, é, mano. Queiro ou não, é só dar uns tapa nos malucos aí, já era. Morreu, desbovindo. Eita, matando horas. Tá por apelando a derrota. E terminando essa aqui, não dá... Não dá, é, desband, não. Ah, que lag, velho. Lag, coisa que tá com a cabeça, mano. Tudo isso, não dá, mas é fervor. Aí nós formamos o grupo de novo e termina pro pessoal que não terminou, né? Tá fácil, mano. Tem outras coisas que eu posso fazer. Eu sei. Eu posso fazer outro dia. Tem, formou já dessa semana. Vem ou o Starbucks? Que? Aí a gente forma o grupo de novo e termina pro pessoal e faz aquela fit lá no novo shed. Depois deu o jantar. Sim. Ah, então suave. Cadê, maluco? Aí, não sei onde tava, mas peguei. Fit lixo. Oito horas pra ganhar fit de dez pontos. Quer dizer, mais, porque a gente completou outras, mas enfim. É, eu vou matar também. Vem cá, Duke. Vem cá que eu vou te matar, maluco. Foda-se. Passa lá nessa instância, caralho. Não, eu não vou pro inferno agora não, pau no cu. Não, eu já fui. Não, eu já fui.